Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Heart World Dessa vez uma série aqui com youtubers, tô aqui com o Down of Games Fala aí galera, beleza? Tô aqui com o Sr. Borges também E ae rapaz E vamos mano, vamos que vamos Começar uma série nova junto com todo mundo Vai ter bastante gente gravando aqui, então O que vai ser da hora pessoal? Vocês vão poder ver a visão aí do Down, do Borges no canal deles também Então vai ter várias visões da mesma série Isso daí vai ser bem interessante Então é isso aí mano, a gente tá aqui no servidor oficial Brasil 2 E vamos tá evoluindo aqui com muito PVP e muita zoeira Pra onde que a gente vai fazer a casa aqui, velho? É, pois é cara, a gente tem que procurar um lugar estratégico e a gente traçar alguns planos, né? Pra poder já começar a fazer os... A fazer os loots, a fazer a... A projetar, né? A porta-leira Sim, e teve atualização pessoal Ó, o Heart World ele atualizou ontem E teve wipe aqui em todos os servidores Por isso que a gente tá começando aqui do zero também E tem muita coisa nova A gente vai tá vendo aí ao longo do que a gente vai jogando A gente vai mostrando pra vocês aí o que que tem de novo É o que eu achei interessante, o Blinder É que quando você agora mata, por exemplo Você pode matar aquele coelhinho ali, ele dropa Ele pode dropar uma máscara Sim E isso dá proteção contra o frio E também tem agora aquele porco E aquele javali radioativo Quando você mata ele, ele vai dropar uma mochila Eu não sei se ela é melhor ou pior do que aquela mochila da... De couro normal Mas é bom aí que a gente não precisa tá fazendo mochila mais Não, é, eu cheguei a ver Na... Ali na Craft Table aparece São dois tipos de mochilas novas Do javali e tem um outro tipo Que eu não me recordo muito bem Sim Mas eu... Caraca Ó, tem um cara ali na frente, hein? Tá mineiro na pele Tô morrendo de fome Quer ir lá matar ele? Agora que eu... Agora que eu... Morre-la, morre-la É, eu vou... Vou ver se eu acho uma laranja aqui em cima Ali, 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 ali Ali tem um... Tem um viado, vou matar ele pra pegar Aonde? Ah, mas eu vou ver se eu acho laranja Mas ele já tá levando dano? Já 53% Agora que eu vi Não, calma, calma, calma Dão, dão, dão Vamos matar ele, ó Cara, acertei o bicho aqui, ó Ali, 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 ó Corre aqui, ó Dão, eu vou pegar ali, ó Ali tem o javali A gente mata ele e ele dropa a carne Ó, aqui tem um monte de bicho aqui, ó Tem um monte de viadinho aqui, ó Tem comida aqui também, Wallace Meu Deus, ó Ah, um anjo Trinta segundos Tem laranja aqui, mano Tem muito viado aqui, hein? Tá parecendo uma parada gay aqui Trinta segundos de vida ou de fome? Mano, parece uma parada gay Trinta segundos pra vida Quarenta e cinco segundos Cara, tô morto Peguei aqui Peguei aqui, dão Opa Opa Na merda Onze segundos pra morrer Eu consegui matar Eu consegui três minutos Mata ele, Borges Mata ele Tem outro atrás de mim Sim, sim Eu vou lançar a lança dele Ele tá de bota, mano Ele tá de bota Errei a lança desse viado Ele tá de bota, mano Vem cá, mano Ai Acertei ele Caramba, fui eu que você acertou, Wallace Ai, desculpa Caraca Quase que eu morri, mano É que tá preta a minha tela Ai, viadinho aqui, cara Foi bom, foi bom, foi bom Calma aí, pode deixar calar Tá preta a minha tela Agora eu morri pro viado Que sacanagem Nossa Viado desgraçado Vou rir pro Justin Bieber Ele tá de bota, olha, eles tão bem aqui, ó Vou tentar dar a volta Pô, eu cheio É melhor Eu cheio de vontade Tô morrendo de fome, cara Nossa, tô todo mundo morrendo de fome Eu esqueci que eu Eu apertei na estaca ali, cara Desce aqui, eu tô com um cara Eu tô escurecendo já Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vão pegar carne aqui, ó Tá ficando de noite, bora Não, né, não Tá ficando de noite Tá ficando peito e banco E aí, mano Sem trenta, e aí Beleza, tô no YouTube, ô mãe Tô no YouTube, vai Bom jogo aí, rapaziada Valeu, é nóis Nossa, mano, se eu tivesse com a vida cheia Eu matava esses caras Cara, eu tô quase morrendo, mano Eu também, cara Eu tô com a visão toda preta e branca aqui Tô chegando aí Cara, eu tô até perdido Vamos parar aqui, mano Tem muita gente aqui Quem tá matando aqui? Calma aí, quem que é? É você aqui, Odão? É, tô pulando É, pula aí, aí Pula aí Mano, você morava aqui, não morava? Eu? Oi? Você morava aqui, não morava? Namorava, namorava o menino Morava aqui, não morava aqui Ah, beleza Valeu, bom jogo Morri, morri, morri Eita, se eu morrer pro viado Não, quem morre pro viado sou eu Pula, o Borris também morreu Eu acho que o viado ele tá dando mais dano, cara Então tá, tá sim Sim, por isso que eu sempre mato ele jogando essa lança, cara Por mais que eu erre uma, duas, três vezes Eu mato ele assim Nossa, tá foda aqui É você ali na frente, Odão? Eu tô pulando, vou pular, vou pular Tô pulando, igual maluco Pô, já tá chegando deserto Odão, volta aqui, vamos andar junto Eu não sei onde você tá Tô bem no spawn aqui, onde a gente tava Ô, Borges, sua picareta do opô aqui Eu vou pegar ela, depois você me cobra pra eu te dar Eu preciso comer Ô, como eu consegui me matar no machadinho, que eu não gosto dessa lança Nossa, lança de maldita Mata ele, Borges Calma aí, Borges, desce, cadê você? Tô aqui Vai, 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 pega ali Pega o bagulho dele Ah, matei Já é Eu não sabia quem que era quem Tchau, tchau Seu viado Já volto Ah, tô te esperando aqui, mano, titio chegou Ele tem comida aqui Tô vendo vocês já Tô vendo vocês já É, isso aí é bom pra poder dar respawn, né A gente vem aqui e dá respawn A coisa mais tensa agora tá sendo a comida, pessoal Eles botaram drops de comida agora, tá muito pouco E a laranja vai ser assim O principal meio de subsistência, né, cara A gente vai ter que sobreviver plantando laranja, mano Porque o pessoal, ele viu Porque, tipo, esse jogo aqui Ele não tava querendo criar uma comunidade que nem a do Rust, né, mano Que o Rust é focado, focado em PvP E o pessoal, quando começou o jogo Eles tavam querendo criar uma comunidade Não pro pessoal se matar nem nada, mas Pro pessoal fazer amizade e tal Sobreviver junto Mas eles viram que tava virando PvP mesmo E aí, agora, eles deram uma maneirada radical, assim, mano Tipo, deixaram mais hardcore O pessoal fazer mais amizade Em vez de ficar fazendo PvP É, mas eu acho que ainda é bem mais tranquilo que o Rust, cara O Rust é bem trash lá, hoje É, então, por isso que o Rust, ele é bem facinho, né, mano Você faz uma base em 5 minutos de jogo Hurt World já é mais tensa, assim É, é Você corre o risco de perder seus recursos Toda hora que você vem aqui pra caçar recursos Mata ele, velho Você tem uma lançada nele Calma, 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 calma Não, mano, eu não vou te matar, calma aí, sério mesmo Que máscara foda, mano Olha, olha a máscara dele, pessoal Que foda, mano Ô, Dão, olha aqui a máscara que você falou Pronto, pega pra você Não dá pra pegar Ele deve tá assim, Milton Eu tô lagado Arou Vai me espetar, filha da mãe Ela corcó ainda Porra, errou, velho Que vacilo, hein É, mano Cê tá fazendo uns pelés de rovinho aí Fica tensa de acertar, né, mano Tomara que é, irmãs, né Cara, tem 3 caras na frente lá 3 caras correndo na pista lá 3 e os 4 caras 4 caras? Cadê os 4? Mata o cara Cadê os 4 caras, mano? Cuidado, eles tão lançando flash na gente aqui, ó Aê, velho Cuidado, borde Vai pra lá, porra Meu rush é de picareta, não, mano É perigoso Uh, tomou lançado, hein Tomou não, vou Porra Minha lança, mano Nossa, um hit, matou Caralho Você tá com a machadinha? No, o borde quase matou ele, mano Ele tá, ele tá aqui, me matar aqui ainda Não, pô Eu vou atrás dele Sim, eu tô aqui também Quem que é isso aqui? Sou eu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai trazer ele Tô pegando os itens aqui Eu acho que tá com o lag o servidor Tá com o lag do caralho Vai, 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 vai Vai pra cima dele, borde Não deixa esse viado fugir, não Ele pegou os itens Os bagulho É Sim, tá lotado as lança aqui Ui Não acho que lag Você matou? Tomar no cu Cara, chato, mano Tidio chegou, mano Tô atrás dele Vamo, vamo, vamo Vocês estão na pista ainda ou entraram por dentro do mato? E guia aí onde vocês estão Aê, morreu Vai, vai Ele vai nascer lá no respaldo Obrigado pelos itens Nada, mané, você só vai fazer filminho, daqui a pouco eu volto Tô esperando você voltar, mano Pra onde vocês estão? Tô na pista Tá voltando aí Tamo indo na pista, tamo indo na pista Pega os itens dele aí, boys, não sobrou nada aqui Sobrou não Nossa, mano, ele tinha muito item Ele tinha metal pra caramba É, ele pegou os bagulho do... Ele foi safado, ele foi safado Ele falou assim, ó, eu vou pegar isso aqui, o resto é seu Aí eu fiquei só de olho nele, mano Aí quando eu tô, eu fui olhar pra ele Tava mirando um bagulho pra me matar É, mano Esse cara, ele deu um rage quando ele morreu O cara já tinha matado dois E a gente foi lá e voltou Tá voltando aqui, tá voltando aqui, ele e mais um Tá vindo gente ali, pula aí Wallace Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali É o Wallace Vamos vazar, vamos vazar aqui, mano Porque esse cara, ele vai voltar e com certeza ele vai conseguir matar a gente Porque ele tem esse machadão ali, OP pra caramba Aqui Wallace Eu tomei um só Aí tá lá atrás, ó Pega tudo aqui, ó Pega aqui, ó Aí, caramba Aí, vão, vão, vão Ó, tem dois bagulhos aí, mano Não, toma esse machadinho aqui, ó Eu não tô conseguindo pegar o machadinho, não Vazar, vão vazar Vão, vão Depois se faz outro machadinho Eu vou pegar aqui, Flint pra ser E a gente faz Nossa, que lag Eu tô muito lagado Não é possível Bom, mano O vídeo já tá ficando um pouquinho longo Então eu vou finalizar ele por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar um like aqui embaixo Essa daí foi a primeira parte de dois episódios que vão ter aqui no canal É isso aí Quero agradecer o Wallace O Borges O canal deles vão estar aí na descrição E, mano Começou mais uma série aqui Junto com o Youtuber Tô bem animado pra ela No próximo episódio a gente vai tentar construir a casa E vamos ver o que vai dar Tamo junto sempre É nóis Valeu Falou